Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje é dia 27, hoje é domingo. Essa garganta não melhora. Bom, seja bem-vindo ao nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia de podermos voltar o nosso olhar para Deus, de nos fazermos presentes na casa do Pai. Então, dia de missa, dia de comunhão. Então, vá à missa na sua comunidade. Nós temos também uma missa transmitida por este canal, pelo YouTube, Hospital de Amor, às 17h30. Fica o nosso convite, para que você também possa nos assistir, principalmente aqueles que não têm condição de ir até uma comunidade, por algum impedimento, tá bom? Então, vamos lá. O nosso programa, nosso Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados de Deus, nós estamos no vigésimo primeiro domingo do tempo comum, um domingo em que nós somos convidados a olhar para aqueles que estão cuidando da casa do Senhor. Quando nós pegamos a primeira leitura do profeta Isaías, nós estamos vendo que ele, assim, ele foi escolhido, foi nomeado como administrador da casa de Davi. Por quê? Porque o antigo administrador, ele estava agindo desonestamente. E aí o profeta mostra que quem não governa ali com justiça em favor do povo, ele precisa ser retirado desta função. Mostrando que nós que trabalhamos para Deus, nós precisamos entender que a nossa missão é de conduzir em favor do povo, no cuidado do povo, em benefício do povo. Então, a primeira leitura vem tentar trazer isso. Olha, você é responsável, você é responsável pela justiça ali desse povo. Nós, como igreja, temos uma missão muito grande e nós não podemos negligenciar a nossa missão, seja uma missão de cuidar filantropicamente, seja uma missão de cuidar espiritualmente. Às vezes, quando a gente está cuidando espiritualmente, vem alguém e fala, é, mas a igreja não faz isso. A igreja, ela apresenta o melhor de Deus. E aí, quando a gente vai para o Salmo, ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completar em mim a obra começada. É um Deus que é bom. E o quanto enxergar este Deus que é bom, se faz necessário. E aí, ele fala, mas completar em mim a obra começada. Continue a trabalhar em mim. Continue a me moldar. E é muito bonito porque quando nós olhamos para esse comparativo de sermos barro na mão do oleiro, a todo momento, o nosso oleiro que é Deus está nos dando forma. A todo momento, ele está sendo bom, retirando o excesso, ali arrumando, consertando as coisas. E é tão interessante porque nesse novo mês, em setembro, nós teremos a parte do nosso programa que vai se chamar Maravilhas de Deus em Minha Vida. Onde eu vou estar contando os milagres. Eu quero poder contar milagres. E se você tem algum milagre, manda para nós. Manda para nós. Não é possível que nós não vamos ter 30 milagres para contar. 30 histórias. E eu quero contar uma história da minha vida. Eu quero contar uma graça alcançada na minha vida. Ah, padre, mas eu tenho vergonha. Você vai mandar por escrito. Quem vai ler vai ser o padre. Tá bom? Ou você vai mandar um áudio. Nós vamos aí tentar tirar o máximo de informação para poder compor toda a história. E aí depois, se você não quiser ser identificado, fica como anônimo. Mas se você quiser ser identificado, a gente vai postar a sua foto. Tá? Mas eu queria muito, quero muito, contar as maravilhas de Deus. E eu digo que as maravilhas precisam ser contadas. Quantos milagres que não são testemunhados. Quantos milagres que estão aí escondidos. Né? Quantas? E é isso que eu preciso entender. Eu preciso, a graça de Deus em minha vida é para eu poder mostrar que Deus existe sim. É esse Jesus que continua vivo no meio de nós e continua a fazer milagres. Continua a fazer milagres. E aí então, quando nós vamos para a segunda leitura, nós estamos aí diante dessa, desse, desse Deus que, que é maravilhoso. Mesmo a gente não cumprindo a nossa parte da aliança, mesmo a gente não sendo ali fiel, ele continua fiel. Né? São Paulo, né? Fala tão bonito de Deus. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria, da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Né? De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Né? Nós não conhecemos. Ou quem foi conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição. Né? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Né? Tudo é dele, por ele e para ele. E é isso que a gente precisa entender, né? E quando São Paulo coloca, finaliza com essa frase, São Paulo está dizendo o quê? A nossa vida, ela passa a ter um sentido diferente. Né? Quando a gente está ali, colocando Jesus como centro da nossa vida. E aí a gente entra no Evangelho. O Evangelho, Jesus perguntando ali, né? Sobre ele, quem dizem os homens serem o filho do homem? Né? Quem dizem? Ah, uns falam que é João Batista, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Todos erraram, mesmo dizendo que Jesus, ele era alguém acima. Jesus era um profeta. Mas Jesus não era profeta. Jesus era Messias. Era o Salvador. Mas ali ele pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Simão consegue dizer quem é Jesus. E a partir do momento que a gente sabe quem é Jesus, vem trabalho. A partir do momento que a gente, né? Faz essa experiência, vem trabalho. E aí o que Jesus responde para ele? Feliz és tu, Simão. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, construirei a minha igreja. Nesse momento vem a missão. Ó, Simão, você não é mais fraquinho, não. Você já está uma rocha firme. E é sobre essa rocha que eu quero construir a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus. É você. Você que vai ser o primeiro papa dessa igreja. Você que vai ser o responsável por essa igreja. Porque você sabe quem é Jesus. Nós estamos olhando uma igreja que nasce. Qual igreja que é essa? Qual igreja que é essa? É uma igreja universal, por isso ela é católica. Fundada nos apóstolos. Pedro, apóstolo. Lá em Roma. Igreja católica, apostólica, romana. Olha o nascimento da nossa igreja. Jesus. E o quanto... Jamais critico outras igrejas de maneira alguma. Eu vejo, sinto, sei que Deus está presente ali também. Mas eu falo, se todas as igrejas cristãs estivessem unidas, nossa, a igreja seria muito mais poderosa. Muito mais poderosa. Infelizmente, pela dureza do coração, as separações foram acontecendo. As separações foram acontecendo. Mas, enfim, te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Pedro recebe essa chave. Pedro se torna responsável por esta igreja. Pela nossa igreja. Por essa igreja que tem mais de dois mil anos. Mais de dois mil anos. Que está aí, ó. Trabalhando, trabalhando. Sofrendo. Lutando. Mas continua de pé. Para servir o povo de Deus. Então, que nós possamos, através desta palavra. Que nós possamos, através desta missão. Edificar o reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.